Quando me chamaste Me tranquilizaste ao contar-me o teu segredo Já disseste a tantos que não tivessem medo Quando tu nos chamas, chamas pra valer Vai chamando sempre, vai dando os instrumentos Junto às mil sementes que nos manda semear Só não vais comigo se eu teimar em ir sozinho Do vocacionado és a verdade e o caminho Não abandonas a quem tu chamas Irás comigo se eu contigo prosseguir Se for difícil seguir teus passos Darás um jeito de me conduzir Não abandonas a quem tu chamas 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 Não abandonas a quem tu chamas